Corra para o lugar que Jesus está e se afaste do ambiente que Jesus não está. Guarda isso. Corra para o lugar que Jesus está e se afaste de tudo que possa te afastar de Jesus. Corra em direção ao lugar que Jesus está. Se é ali que Jesus está, fique. Se é ali que Jesus está, permaneça. Se é ali que Jesus está, continue. Se é ali que Jesus está, dá teu jeito e vai. E se afasta do ambiente que tira você de Jesus. Se afasta do lugar que Jesus não está. Tem lugar que você está vendo que Jesus não está passando. Tem ambiente que você está vendo que Jesus não está pisando. Tem lugares que você está vendo que Jesus não está entrando. E você está insistindo em ficar em lugares que Jesus não está. É ambiente que fala mal de Cristo. É ambiente que não aceita o Evangelho. É ambiente que só fala de promiscuidade. É ambiente que só fala de falsidade. É se juntar com gente que fala mal dos outros. Ao mesmo tempo faz fofoca de um, de dois, de três. Irmão, eu não suporto essa coisa. Se alguém se aproximar de mim, começar a falar mal de um, falar mal de dois, de três. Eu já dou as costas e vou embora. Porque eu não fico no ambiente onde Jesus não está. A Bíblia diz que Deus não recebe com alegria aquele que semeia contenda. O Senhor odeia contenda. O Senhor odeia disse e me disse. Então eu fico no lugar onde Jesus está. E se ele não está, pega a tua malinha e vai embora. Pergunta para esse irmão. Vai dar agora ou vai continuar nesse lugar? Pergunta. Se você sabe que esse ambiente te afasta de Jesus, sai. Se você sabe que esse relacionamento te afasta de Jesus, sai. Se você sabe que essa amizade não te edifica, sai. Tem gente entrando na tua vida que está te levando mais para o mundo do que para a igreja. Aleluia. Gente que está te levando mais para fora do que aqui para dentro. Se afaste de gente que te leva para longe de Jesus.